O que é o João? O que é o João? Se girar é perigoso, encarou, bateu, trava, a zaga do São Bento, escantei. Parada, agora veio o Salsicha, vai alçar a bola na área de novo. Bola alçada na primeira trave, o cabeceiro na trave, entrou ou não entrou? Entrou, é gol! Gol! Igor, camisa número 3, fatal. Está aí a comemoração do zagueirão do São Bento, zagueiro artilheiro. O jogo lá dentro, quem é que sobe? Escorou, está viva no alto, essa bola pode entrar, olha o gol, sai o goleiro, travou, olha o gol! Gol! Sai jogando aí o São Bento lá pelo lado direito. Aí o Igor. Lançamento, bola para a área, o toque de cabeça! Aí o Igor. Tenta o lançamento longo lá para o ar. Autor do gol, Igor. Berrio passou pedindo aqui do lado esquerdo, o Igor viu, tentou o toque, conseguiu. Trabalho do zagueiro Igor. Salsicha está pedindo pela direita, mas ele tenta o toque um pouco mais à frente. Igor está pressionado, dá o corpo, faz o giro, o zagueirão do São Bento já sai jogando. ¿Por qué o rostro deleve soldado, é aqui você quer ver a bola dexter e sobre a alffeira cara. Antes de ver Isolby Flρεけ, entertain da miração do lado esquerdo, isso vai tudo até a veziger! her ouRostra Jako foi uma vez orientada né oчи체 do Prinzip do quadro, já adorou com ele se preparou para asculções ou para bras, que cara no fiche do 쓰고, sua bola ol duro fazendo sempre ainstallidade. E agora vai se aproximando do barcadoras e entendidos nobre. É três pontos e interrupções também, mas também que ela vai se descer para o fechad.'' Música Cruzamento, escanteio, cobrado Tira a defesa, a bola vai sobrar lá na área O árbitro vai dar pênalti Pênalti para o seu um, bem Música 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 Música